Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente e praticagem do Brasil, no rumo certo, apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Cristiane, o apoio que a praticagem de São Paulo dá para a creche de Anis? Então, esse apoio é essencial, porque nós hoje recebemos uma verba da prefeitura, onde é pago todos os funcionários registrados e pago alguns instrumentos que nós usamos, mas manutenção, uma série de outras coisas, nós não temos recurso nenhum para isso. E esse recurso vem de quem? Vem da praticagem. Toda a manutenção da nossa instituição, reparos, equipamentos, alguns equipamentos caros, vem da praticagem. Então, essa parceria para nós é essencial e é maravilhosa. Por isso que a gente está dando continuidade, porque temos amigos assim como eles. Música Música A CIDADE NO BRASIL